O conflito está na essência da política, mas nossas deliberações são fruto de um debate público, são votadas segundo ritos que asseguram o direito das minorias. Um parlamento democrático, ele é governo e ele é oposição, esta tão necessária ao governo. Os conflitos e divergências, os interesses em causa, são objetos de exame, em discussão, convencimento e solução sempre sobre o regime, a regência das normas constitucionais que asseguram a prevalência da maioria, mas, como dizem os franceses, com l'esprit de minorité, isto é, com a participação das minorias, mas nunca pelo abandono e esmagamento de sua voz. O Congresso Nacional, ele retrata os segmentos e interesses da sociedade, não é uma corte de sábios ou de santos. Esforçamos-nos nas tentativas da reforma política para aperfeiçoar a representatividade que sofre o fogo da concorrência de interlocutores, de outros interlocutores da sociedade democrática. Muitas vezes, a opinião pública, através dos seus canais de expressão, nos submete a julgamentos que priorizam e ampliam a visão dos problemas da instituição e não a importância que ela representa para a nação. É um fenômeno mundial hoje que se chama a crise da democracia representativa. Temos que avançar na reforma política. Não posso deixar de insistir no problema mais grave do nosso processo legislativo, que é a interferência das medidas provisórias. Com elas, nossa iniciativa legislativa e nosso próprio tempo de trabalho ficam comprometidos. Elas continuam a ser uma armadilha no aprofundamento da democracia, pela sua amplitude, pelo tempo exíguo para serem analisadas, sendo uma porta aberta para a baixa qualidade de nossas leis e a invasão de dispositivos oportunistas e casuísticos. Elas estão inseridas no hibridismo parlamentarista e presidencialista de nossos constituintes de 88 que, recolhendo para o Congresso algumas atribuições menores do Executivo, entregou ao Executivo esta função, a única que justifica a nossa existência, a função de legislar. É fato incontestável que o mundo moderno, na velocidade que as coisas acontecem, principalmente no âmbito econômico e financeiro, ela exige respostas imediatas, sem as quais é impossível governar. É necessário construir-se, portanto, uma solução que devolva ao Executivo essas pequenas atribuições que agregamos e, ao mesmo tempo, que venhamos a retomar a amplitude dos assuntos que são exclusivamente da competência do Poder Legislativo.